E se for pra me dizer o que não quero ouvir Melhor que no silêncio fale por nós dois Já chega outra noite e tem que discutir Jogar conversa fora e arrepender depois Prefiro atitude se é você ou eu De nós tem um que vai e o outro ficará Será muito difícil saber quem perdeu Só no final de tudo o tempo dirá Vai bater desespero Vai bater saudade Vai bater a vontade de fazer amor Amor de verdade Vai bater muita sorridão Não sei seu sorriso O que você precisa Eu também preciso Casal sem juízo Defiro atitude se é você ou eu De nós tem um que vai e o outro ficará Será muito difícil saber quem perdeu Só no final de tudo o tempo dirá Vai bater desespero Vai bater saudade Vai bater a vontade de fazer amor A luz de verdade A luz de verdade Vai bater muita solidão Não sei seu sorriso O que você precisa Eu também preciso Casal sem juízo Vai bater muita solidão Na ausência Não sei seu sorriso O que você precisa Eu também preciso Casal sem juízo